Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar O mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar Os ex-presidentes da entidade, saudar as mulheres, a pessoa da Rafaela Após o Marcelo, a perfeita Márcia Saudar a imprensa, saudar todos os amigos e amigas que se encontram Esse é um momento de pós, de alegria É um momento em que nós temos que homenagear e saudar todos Que estão continuando a nossa entidade gaúcha, famosa Mas também é um momento de uma profunda reflexão A reflexão não enlouque as autoridades que se encontram Desculpa, o governador, que é presente, que é essa ideia É um momento de uma profunda reflexão Eu sei que todos estão fazendo isso Não só no momento, pela catástrofe que se abate sobre nós Sobre a população gaúcha, todos nós Mas também pela situação em que vivemos e o que significa essa posse O que significa esta casa onde nos apoia hoje, esse movimento municipalista Devo aqui também registrar que a semana passada fizemos o Brasilia A 25ª marcha em defesa dos municípios brasileiros Lá estavam mais de 11 mil participantes Foi um evento grandioso, de bastante debate, profundo debate Com o governo federal, com o governo nacional E ali tivemos a oportunidade de colocar em pauta Uma série de questões que eu vou me permitir aqui não mais que 4, 5 minutos Para colocar, aproveitando a plateia que se encontra conosco Sabemos muito bem que nós vivemos um conflito federativo É da base da democracia o conflito Um dos elementos pilares para a construção da democracia Mas muito diferente do conflito é o confronto Nós jamais evoluímos com o confronto Temos que ter sim, aflorar os conflitos Principalmente dentro da Federação Brasileira São as chamadas competências entre o Estado e o Unicípio Sabemos que o cidadão, todos, isso é tinto e vendido Há centenas, talvez, de anos Que o cidadão nasce, vive e morre no município Ele paga imposto no município, ele demanda no município Tudo ocorre lá na conta, lá junto ao prefeito A instância da Federação da Prefeitura Eu tenho aqui que colocar, por exemplo Que nesse momento os prefeitos e as prefeitas do nosso Estado Que estão à testa das prefeituras Virem um dilema muito grande Nós sabemos que tanto o governo federal Quanto o governador que se encontra conosco Que já foi prefeito Tem dado todo apoio, solidariedade e participação Acompanhamos e é muito bem-vindo Todos os anúncios que o governo federal tem feito Mas esses anúncios são importantes Sim, fundamentais Mas nós precisamos olhar para a prefeitura em si Que é aquele ente que está ali Que a partir da semana que vem Infelizmente vai passar a borrasca maior Nós vamos poder retornar ao nosso trabalho E aí os prefeitos e prefeitos que aqui se encontram E quem foi prefeito sabe muito bem o que vai ocorrer O cidadão não vai vir no Piratini um dia Ele não vai a Brasília pedir Ele vai na prefeitura pedir Ele vai lá tentar se socorrer Nesse momento, é o momento que o prefeito Vai viver uma situação dificílima E ali, diante, passa a ser aquele que é focado Por vários setores, por responsável por quê Se ontem não teve acesso à retirada do lixo numa rua No bairro do Maidá E foi pedido para colocar na frente Para recolher E veio uma chuvarada em seguida E aquilo não pode ser A culpa foi do prefeito que fez aquilo Essa é a pura verdade do prefeito Nós sabemos que o adiantamento do BPC O levantamento do fundo de garantia O adiantamento de aposentadoria Isso é importante para quem está sofrendo Mas eu tive que dizer que é uma questão Quem tem uma pneumonia Precisa tomar um custodão para baixar a pele Amanhã, quando o dia continua Então nós temos que pensar exatamente no amanhã E a marcha, a Brasília Num item que conquistamos Que levamos com muita força, com apoio De alguns prefeitos que estavam lá Conseguimos a boa vontade do governo Daqui o Siciliano, daqui o ministro Guilherme Que acabou de chegar Conseguimos com o ministro Haddad Em algumas reuniões negociar E fazer com que os 20% da previdência Dos municípios fosse reduzido para oito Essa conquista que foi da marcha Significa para as prefeituras gaúchas 470 milhões de reais Portanto, é uma fonte fundamental Para poder começar a enfrentar essa crise Porque de todas as transferências até agora Da União para a prefeitura Saúde todos os anúncios do governo federal Do governo estadual Mas nós precisamos que a prefeitura Também seja socorrida Porque nós temos no nosso estado Mais de 800 mil quilômetros de estradas e sinais Só uma lembrete que eu vejo aqui O prefeito tem mais de 5 mil quilômetros de estradas e sinais É isso ou não é prefeito? E não se fala nessa recuperação É lá onde sai o transporte escolar É de nós que está com aquela pessoa Que precisa ser socorrida Para ir no México Onde sai a produção E ninguém fala nisso Se fala numa BR E não é a grécia Agora, na estrada de sinal Que o prefeito está lá Angustiado na frente Como é que ele tem apoio? O lixo que está na rua Como é que ele vai tirar tudo agora? Como é que ele faz esse tratamento? Então, nós vivemos um conflito sim 48% das perfeituras gaúchas E 51 nacionais estão trabalhando no vermelho Gastando muito mais que a recada Então, questões com essa, presidente dezembro Estamos lá com a PEC 66 no Senado Já para ser votado em plenário Já tivemos acordo com o ministro Haddad E o ministro Fadini Com o apoio do co-presidente da República Que teve na marcha Para que nós venhamos renegociar as dívidas Que foi feita com o governador Em boa hora Parabéns com o governador Mas nós temos que trabalhar com a dívida Dos municípios também Nós temos aqui no Estado 2 bilhões e 300 mil No regime geral Nós temos mais cerca de 4 bilhões Com precatórios Que estão nessa PEC Para tentar solucionar E os senhores sabem Que nós temos 342 municípios No Rio Grande do Sul Que tem fundo próprio De previdência É ali que nós podemos Se passar a reforma da presidência Dos municípios Tem um aporte de mais de 600 milhões Para a prefeitura Portanto Estamos aqui brigando De uma forma Do bom sentido E esse evento serve para essa reflexão Porque na hora Que nós temos que fazer um cadastro Daquela família Que vai receber Os 5 mil reais E que é importante Que é fundamental A prefeitura tem que estar lá Com o funcionário Fazendo aquele cadastro Tudo que ocorre Vai para a prefeitura fazer E esse é o nosso trabalho A reforma tributária Está discutida nessa semana Mas eu não quero me alongar Dizem que esse é um momento De alegria Um momento de posse Mas não se esqueçam Vamos hoje sair daqui Os prefeitos e prefeitas Dos seus municípios Sabendo que amanhã O que vai ocorrer Dentro da porta De cada um dos senhores Essa é a grande verdade 9.500 casas No Rio Grande do Sul Não existe mais 96 mil Tão danificadas E o cidadão Tem que morar Nesses locais Daí Vem alguns E perguntam Qual é o terreno Que a prefeitura Tem para ceder Para fazer as casas Não é isso que pede O prefeito Pede o prefeito Para dizer Qual é o terreno Que tem Mas o problema Não é o terreno O problema É como é Que você faz O saneamento Daquele terreno Como é Que você volta E exportar E a prefeitura Que tem que pôr Como é Que faz a creche Para aquela população Nova que vai ali O posto de saúde O acesso ao trabalho Isso cai sempre Na prefeitura Então Esse momento De posse Marcelo É importante Mas é um momento De profunda reflexão E nós vamos ter Que enfrentar isso Por isso eu conto Com a tua gestão Com o teu apoio Com a bancada gaúcha Porque sempre tivemos O apoio Para que se fosse Em Brasília E também Aqui no estado Mais para favor Junto ao governo do estado Tenta buscar Mais recursos estruturantes Lançamos na marcha Está tramitando A emenda constitucional Que cria o conselho Da república Daquela autoridade climática Com um recurso De 27 bilhões de reais Sendo uma parte Da união Do estado E do município Nunca houve essa iniciativa É a iniciativa da marcha Explorando também A criação Do consórcio nacional Dos municípios Mais de 400 municípios Já teriam Para fazer a gestão Partilhada e consorciada Portanto Estamos apresentando Sugestões Os municípios Têm que trabalhar em vez E têm que fazer o enfrentamento O conflito vai ter Vai ser um conflito Para a construção E esta posse Neste momento Significa esta luta Obrigado